Ao total da ocorrência, Silvia, foram mais de 800 quilos de maconha, sendo também aquela maconha que é mais forte, segundo a polícia se chama skunk. Tudo começou com uma denúncia anônima que chegou a uma equipe do choque de que uma BMW, um carro modelo BMW, passaram todas as informações deste carro, estaria carregado de maconha em Caldas Novas e que iria em direção a Araguari, Minas Gerais. Assim, houve o deslocamento da equipe do choque para Caldas Novas e fazendo ali o patrulhamento, conseguiu identificar esse carro e realmente tinham duas pessoas dentro do carro e também uma grande quantidade de maconha. Houve uma entrevista preliminar ali com esses ocupantes do carro, que já estavam presos, e eles contaram que iriam realmente em direção a Araguari, Minas Gerais, e que lá, durante o caminho, em Corumbaíba, teria um outro carro, que esse carro estaria se unindo a eles, junto ao motorista, para levar mais droga para esta cidade mineira. E assim foi feito. Eles foram para uma outra cidade, encontraram realmente esse carro, é um Fiat Uno, que tinha mais maconha. Mas os policiais entenderam que deveria, com certeza, ter mais droga ou essa ocorrência poderia ter mais algumas outras apreensões lá na cidade de Araguari. Então foram para lá, até a casa desses suspeitos. Eles moravam em Araguari, Minas Gerais, e lá foi encontrado mais uma grande quantidade de armas e munições. Então, ao todo, foi aí 800 quilos de maconha, avaliada em 1 milhão e 200 mil reais, e também 30 quilos de skank, que é uma super maconha, avaliada em 600 mil reais. Junto a isso, três armas de fogo, várias munições, balança de precisão, três pessoas presas, sendo que duas dessas pessoas já têm uma extensa ficha criminal. ocorrência de filme, né Silvia? Vai ali, para um lugar, já descobre uma outra coisa, e vão até o fim, até chegar realmente ali na cidade de origem desses criminosos, para aprender tudo o que tinha que ser apreendido com esse pessoal que já está na cadeia.